Bom dia a todos. Estão todos aí? Inclusive os espíritos. Com grande alegria, que após a minha vinda aqui no encontro da Praça Florida, conversando com a Andréia sobre esse estudo que a gente tem realizado sobre a vida no mundo espiritual, eu me propus, junto à espiritualidade, inicialmente a estudarmos o livro Nosso Lar, que vocês não conhecem, né? Ninguém conhece o livro Nosso Lar. Década de 40, Old Fashion, isso aqui está ultrapassado, né? Chico Xavier, lá na década de 40. Eu tenho estudado esse livro e a impressão que se tem é que cada página ou cada frase que se lê, cada capítulo, você está estudando verdadeiramente algo extremamente novo que você não tinha lido. E Chico Xavier, psicografando esse livro através de André Luiz, né? Que nos conta que verdadeiramente não existe a morte, né? Após o desenlace, ele rasga o véu numa época em que... E eu fico imaginando Chico Xavier, naquela época, sem... WhatsApp, sem selfie. Pessoal, vamos lá. A vida não termina. Deixa eu tirar um selfie aqui. Ó, aqui, ó. Umbral. E depois de alguns anos, eu posso, verdadeiramente, mesmo achando que eu tive uma vida plena como médico na terra, como engenheiro, como advogado, como seja lá o que for, eu passo para o lado de lá, eu estou totalmente errado, sou resgatado e a vida continua. E anos depois, né? De alguns anos de trabalho na colônia, ele é resgatado e ele é trazido ao trabalho. Só que ele não sabia trabalhar. Ele não sabia o que era a força do trabalho e o que era a energia do trabalho. O que ele achava é que, como médico, com todos os certificados e diplomas da terra, ele estava apto a, no mundo espiritual, continuar. Então, toda vez que a gente comenta e fala sobre esse assunto, voltando aqui, a minha ideia, com a espiritualidade. De cada capítulo, termos apenas dois slides. E a gente, exaustivamente, falar e explicar as palavras. Por exemplo, nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. E só aquele quadrinho de Kardec dá vários seminários de uma semana inteira. Porque você vai explicar o que é o nascimento, o que é nascer, o que é vir do nada e entrar na vida. O que é você nascer de uma situação em que você, teoricamente, tem uma profissão e você abandona tudo e vai construir um negócio na beira da praia e se torna o maior vendedor do mundo. O que é morrer? Morrer de um pensamento. Morrer, matar uma ideia que nos cristaliza para que a gente possa ser feliz. Morrer diariamente e saber o seguinte, que a cada dia que passa, as minhas células se reproduzem, nascem, crescem, morrem e dão a vida a novas e é um eterno multiplicar. Renascer. Existem várias formas de você renascer. Eu tive uma experiência há uns anos atrás e minha esposa está aqui presente. Não sei o que eu tive daquilo ali. Foi um ano, um ano e meio. Dizem que foi depressão, que foi isso, que foi aquilo. Eu fui levado a zero. A menos dez. E de uma hora para outra uma força tão grande brotou de mim que se eu era dependente de algum remédio, se eu precisava de algum amuleto, eu joguei fora. Falei, ou Deus passa a ser em mim agora, ou eu vou até o ano 3000 como um rato. Deus, faça-se em mim segundo a sua vontade. Eu me levantei dali e de lá para cá não mais parei. E em determinados instantes, quando eu estou meditando e refletindo, às vezes olhando para o céu, eu não consigo entender a criação divina. Com as bilhões de estrelas, os trilhões de galáxias, os planetas habitados. E nós vamos falar aqui hoje apenas de uma colônia espiritual que o Boeing 767, 797, 7 sei lá o que, 7 da vida, passa por entre a colônia no celular e a colônia está tranquilinha lá, não abala. E peraí, gente, vamos lá, vai passar um avião agora. Segura aí. Está tremendo. E não treme. Porque é interdimensional. É numa outra dimensão diferente da nossa, porém muito próximo a nós, terra a terra. E as colônias superiores? Digamos, 2, 3, 4 níveis acima. E as colônias 10 níveis acima. E fora da nossa galáxia. E no infinito. Então vocês, não sei se vocês estão entendendo, vou parafrasear César Reis, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. É disso que eu estou falando. Vocês estão entendendo? Eu não estou falando de outra coisa. Se vocês não entenderem, levantem o dedo, a gente para agora. É infinita a obra divina. Como são, teoricamente, infinitas as nossas células. Nós temos 8 octilhões de átomos. Com elétrons, prótons, nêutrons, neutrinos, pósitrons, mega não sei o que, mega menos, mega mais. Cara, eu sou uma obra perfeita do Criador. Então, instantaneamente, qualquer tipo de muleta, ou qualquer tipo de doença, qualquer tipo de impossibilidade que eu tenha, se você é inserido ou sente a vibração do Cristo, aquilo instantaneamente, igual o filme de super-herói, o Hulk, quando ele, de repente, vira aquele... Você adquire uma força extranatural, sobrenatural, mesmo como um ser humano. Então, a vida no mundo espiritual já é aqui. E aí, cada palavra, cada item que a gente observa no livro Nosso Lar e depois vem toda uma série, é uma consequência daquilo que André Luiz se solidificou. Eu fico, às vezes, pensando, se Clarencio, né, e aqueles mentores espirituais da colônia, se não sabiam verdadeiramente, lá na cartinha de André Luiz, pô, esse cara pode fazer isso assim, assim, olha, se ele conseguir, pô, ele vai encontrar Chico Xavier, vai encontrar... Igual a gente tem com nossos filhos, algumas ideias ou algumas percepções. Ó, esse aqui pode não dar pra alguma coisa, mas você vai dar todo o suporte a ele, pra que esse que tem dificuldade possa vir, e aquele que tá mais ou menos dentro da sua profissão e que já chega pra fazer, Mozart, Beethoven, Madre Tereza, o próprio Jesus, que já vem pra Terra, ou já vem pros mundos habitados com aquela ideia, e não tem, ah, eu vou fazer psicologia, se não der certo eu faço engenharia, se não der certo eu faço direito, eu vou praquilo que dá mais. Gente, não existe isso. Com Deus, com a energia crítica, não é o que dá mais. É no qual você foi preparado e foi colocado dentro de uma linha, e aí sim você vem, executa e acontece. E aí a gente vê, de repente, os super-heróis, as pessoas famosas, os Michael Phelps, os Donald Trumps, né? As Madre Terezas. Pô, mas esse cara deu sorte, Deus escolheu ele. Não existe. E nós que estudamos a reencarnação, nós sabemos que é um dínamo que vem se abastecendo ao longo de todas as existências terrestres, até que você chega a um determinado ponto, que aí sim você aciona o seu motor e vai à velocidade do som e depois mais até do que à velocidade da luz. Toda essa introdução aqui que eu estou fazendo é pra que vocês verdadeiramente despertem porque falar do nosso lar e falar de uma metodologia, de uma forma, como todos os outros palestrantes falam, eles estão falando. Cidade no Além. Esse livrinho aqui também nos relata informações sobre a colônia espiritual do nosso lar. Daqui a pouco a gente vai comentar sobre mais uma ou outra, mas são infinitas as colônias no mundo espiritual. E nós, aqui na Terra, nos nossos bairros, a gente tem uma característica, não é? Um bairro tipicamente italiano, um bairro tipicamente alemão, um bairro tipicamente, sei lá, inglês, não é? Nas colônias espirituais, nós vamos sendo encaminhados pra elas em função da nossa vibração. Então, eu vou me tomar aqui dois minutos, vou tomar dois minutos no tempo pra passar pra vocês essa ideia de vibração. Vibração é tudo aquilo que você atrai ou repere. Exemplo. Poxa, perdi um emprego na Samsung. Pô, o cara não aceitou meu currículo. Pô, poderia ter uma grande carreira lá, um salário de 25 mil. Meu amigo, você foi afastado de lá. A espiritualidade tirou você daquilo ali, porque aquilo ali seria ou a sua perdição, ou você ia se dar mal. Você não veio preparado pra isso, você não vai trabalhar nisso. Não, mas infelizmente, não sei o quê, aquele cargo público no qual eu me propus, não deu certo. E aí a gente inverte a maneira de pensar. Hoje, em linguagem administrativa, a gente inverte a empresa. Ou a gente inverte o evento. Precisamos eu e a senhora pra fazer um evento de 500 mil reais. Orçamos, legal, aí eles saem em busca de patrocínio. Ninguém recebe a gente. Porque inverteu a maneira de encarar as coisas. Nós temos que conscientizar as pessoas de que o nosso evento é valoroso, produtivo, gera ação social, inclui pessoas, pode gerar emprego, é bom pra todo mundo, vai fazer com que as pessoas saiam de casa, como vocês vieram aqui essa noite. E eu tô realmente muito satisfeito e agradecido de ter vindo aqui também. que é mútuo. É vibracional. Aí o evento prospera, a empresa prospera, o trabalho prospera, e Deus, em sua infinita bondade, sabendo das nossas melhores intenções, a coisa vem a nós. Então, isso é a vida no mundo espiritual, já na Terra. Não, eu vou deixar pra fazer minha academia semana que vem, segunda-feira, porque eu comi uma batatinha frita ali, semana que vem, amanhã eu não vou, quarta também não, semana que vem. Não, mas aí vem a Bauerfest. Aí eu vou na Bauerfest, não, depois da Bauerfest eu começo. E nós procrastinamos a nossa vida, e a coisa vai sendo deixada, a coisa vai sendo deixada, a coisa vai sendo deixada, e de repente Deus diz assim, meu amigo, chegou a tua vez, a nossa malinha não está pronta, a Cláudia fica lá com todas as contas, com todos os problemas, não sabe as senhas de banco, herda uma problemática que eu poderia ter resolvido. Então, a vida no mundo espiritual, todas as vezes que a gente fala nesse tema, obviamente, a egrégora do espírito de André Luiz está conosco. Pô, mas o cara é presunçoso, né? Não, senhor. Cada um de vocês pode vibracionalmente atrair aquela energia magna necessária para você realizar qualquer tarefa. bom, mas o William Bonner não faz isso no Jornal Nacional, então eu vou lá ensinar ele, porque está fazendo errado. Nós não vemos isso diariamente, todos os dias, por isso que nós não acreditamos. Chico Xavier, ele está próximo de nós, o mais que a gente perceba ou o mais que a gente ache que não, ele está presente. ou então a gente faz, sabe o quê? Vamos fazer igual o alto de Barcelona, você tem um isqueiro aí, um fósforo, a gente pega todos os livros que estão na estante, esses livros aqui, vão incendiar, porque não servem para nada, ok? A obra de Kardec eu jogo fora e vou para a vida, vou viver a vida, porque não serve. Só que a nossa lógica, o nosso bom senso, a nossa razão, a nossa emoção, nos dizem, espera aí, existe alguma coisa além. Não tem como botar fogo nisso tudo. Só que nós precisamos nos inspirar também de quê? Do nosso palavrinha de quatro letras. Medo. Nós temos medo de tudo. E até bom, uma serpente, vamos chegar perto, um leão, um tigre, ah, que bonitinho, o medo nos leva a não colocar a mão no fogo, a não entrar num hospital onde tem uma doença pairando lá um vírus letal. Porém, o nosso medo não pode ser paralisante. E agora, no que nós chamamos de Era da Luz, em que as coisas estão super aceleradas, e cada um de vocês utiliza esse aparelho aqui, o motivo da nossa palestra não é ser uma palestra técnica, mas para dizer que lá em nosso lar, já, em 1940, já existia o videofone, já existia. O que mais? Psicoscópio das trevas. Né? Vocês estão me observando, eu estou observando vocês, mas eu não consigo ler o pensamento de todos vocês. Se nós estivéssemos em nosso lar, teria um aparelhinho ali, aí a Andrea estava me passando, olha, o fulano ali estava falando mal de você, olha, não adianta que ele não tenha como negar não, meu amigo. Nós temos que ser límpidos, únicos, no nosso Facebook, na nossa vida real, na nossa vida em família, no nosso trabalho. Nós não podemos ter várias máscaras de Darth Vader? Agora eu boto a máscara porque eu estou aqui na empresa, depois eu boto uma outra máscara porque eu estou em família, eu sou um carrasco, meu filho tem que me fazer tudo que eu tenho porque afinal de contas ele é meu filho. Cara, você não tem filho. Você não tem nem um corpo. O seu corpo é um empréstimo. Você não tem nada. Deus, a sua infinita bondade, te cedeu o empréstimo daquilo que você utiliza no mundo material para que você evolua e aí sim você acenda a mundos espirituais mais elevados. Já a partir de agora. Ih, o cara está louco, pô. Eu moro em Petrópolis, está tudo cheio de buraco, a educação está ruim. Vou repetir novamente parafraseando César Reis, não é disso que eu estou falando. Vocês estão conseguindo perceber? A gente não está falando de politicagem do dia a dia que não é feito, nós estamos falando de coisas... Tá, mas e aí, César, você está vivendo esse mundo material. Ok. Ok. Dá-lhe a César o que é de César e a Deus o que é de... Só que nós fazemos o quê? A gente só olha a César. A gente é incapaz de ver o dia lindo que foi feito para nós. O sol, a nuvem, o céu, as plantas, um cachorro que abama o rabo. Vocês já pararam para ver os dois olhos de um cachorro? Parecem duas. Azeitonas brilhantes. Por mais que você brigue com o seu animal, ele está sempre junto de você. Só que é o seguinte, não adianta eu prefiro os animais do que os seres humanos. Alto lá. Cada um dentro do seu local, cada um dentro da sua situação no plano da criação. Tá? Então tem pessoas que a gente conhece que os animais dormem na cama e os filhos e o marido e seja lá quem é jogado para fora e não dá nada porque eu quero que esse cara vou entrar na justiça ou vou acabar com ele. Então vamos lá. É proposital até oito e meia esse bate-papo para vocês poderem se enxergar a nós. Porque nós estamos falando de seres humanos e nós estamos esquecendo sabe de quê? De sermos humanos seres. Ah, mas Haroldo Dutra não fala... Mas eu falo sim. Ela fala sim. Rossandro, que nós tivemos com ele pessoalmente, fala de outra forma. Rossandro é Rossandro, Haroldo é Haroldo, Antônio é Antônio, Maria é Maria, José é José, Papa Francisco é Francisco, Madre Tereza é Madre Tereza, Jesus é Jesus. Só que todos estão irmanados ou na mesma frequência de Deus infinito. Vamos pegar Deus infinito e Jesus. Ele não é Deus, certo? Mas ele está em frequência divina. Então ele realiza coisas que Deus na criação do universo e na criação do microcosmo no interior da célula é capaz de realizar. Então eu, na mesma frequência, eu estou no caminho da frequência crística que pode chegar a Deus. Então nenhum mal me afeta. existe um estudo de uma universidade americana, eu estou terminando de fazer lá o estudo, em que diz o seguinte, nenhum mal atinge o homem bom. É diferente do homem bobo. O homem que tem bondade, as células irradiam luz, força, energia. Você chega numa colônia como o nosso lar, você leva um tempo de desestruturação e automaticamente você já está no trabalho. E tem vários estudos de caso no livro Nosso Lar, se não me engano de 50 capítulos, em que você tem várias histórias e um dos capítulos, se não me falha a memória, 18 ou 19, nos dá noções de lar. Noções de lar. Nós sabemos o que é uma noção de alguma coisa? Não, eu sei. Não, isso aí eu sei. Eu estudei português. O que é noção? As pessoas não têm noção das coisas. E lar? Não, lar é uma casa. Isso aqui é um lar. Esse aqui é um lar. O momento em que a gente está conversando um com o outro, nós estamos criando entre um e outro um lar aconchegante para o debate. Quando você está no seu trabalho, ali é o seu lar, naquele momento em que você está trabalhando. quando você está viajando de um lugar para o outro, tem 100, 150 pessoas dentro de uma aeronave, todos estão no mesmo objetivo para chegar de um ponto a outro. Porque se o avião cai, morre todo mundo. Não é isso? Aquele momento é um lar. E o lar terreno deveria refletir o lar espiritual. Só que a gente prepara, programa, promete, faz tudo lá em cima. Quando a gente encarna aqui, a gente esquece tudo. Ok. Jesus, em sua infinita bondade, entende dos nossos erros, sabe das nossas limitações e olha para nós como o ponço Pilatos e vê daqui a duas, três, quatro, cinco, dez encarnações Jesus Sérgio Redimido. É, Pilatos, não tem jeito não. Vai lavar a mão mesmo, vai me entregar. Jesus não pensa assim, meu amigo. Então, muitas das vezes, a gente, quando se olha no espelho, a gente deve olhar aqui, de frente a mim, encontra-se um projeto de anjo. E aí, como diz alô do Dutra, quem esteve no Quitandinha há uns três ou quatro anos atrás, não sei a data certa. Ó, a nossa plaquinha aqui está garantida, Ser de luz, anjo. Sérgio, está aqui. Só que, às vezes, vai levar um mês, um ano, dez anos, cem anos, cento e cinquenta, trezentos, um milhão de anos, mas a nossa plaquinha de atingimento à perfeição já está registrada. Igual aquele cavalo que leva aquela marca, como nós fomos criados. Então, pessoal, a tarefa de falar sobre o mundo espiritual é algo, assim, bastante delicado, porque nos coloca frente a frente a razão, como diz Kardec, em todas as épocas da humanidade. cada dia que passa, a gente parece que ouve o pulsar da criação. Tum, tum. Tum, tum. Tum, tum. E a gente esquece e vai para a vida. Mas o nosso anjo guarda, os guias espirituais, a energia crística, a colônia espiritual que está ali, as colônias espirituais que estão além, que estão sempre próximas a nós. Mas nós, muitas das vezes, esquecemos e damos vazão à energia de César. E aí, não sei se alguém me conhece na minha vida pessoal, de rede social e tal, eu sou engenheiro de formação, mas sempre fui insatisfeito em estar dentro daquela caixa administrativa. E meu negócio sempre foi encontrar pessoas, eu não consigo ver o sofrimento alheio. e aí, um belo dia, eu resolvi encontrar meus amigos pelas redes sociais, sejam fisicamente ou pelo mundo afora. E aí, recentemente, encontrando esse livro aqui, até a Andrea disse que nosso amigo está viajando, não é isso? O Ramiro, a Cláudia lá em casa, é que você tem muito livro, está na hora de pegar e mandar para o Sebo. Tem alguns livros que eu me arrependo, mas também te tinha que mandar embora muita coisa, senão não vai ter nem espaço para ninguém. mas muitos livros eu me desfiz. E esse livrinho quase foi embora, entrevistando André Luiz. E aí, eu fiz o quê? Comecei a observar nesse livro perguntas que o Ramiro fez a André Luiz em forma de pergunta e resposta e que te remete aos livros da obra de André Luiz. E aí, eu peguei o primeiro, que é o livro Nosso Lar, e comecei a estudar. No final, antes de André levantar a plaquinha, eu vou ler uma mensagem para vocês aqui, e prometo. E também, a gente usa como referência esse livro aqui, A Vida no Monte Espiritual, Estudo da Obra de André Luiz. Esse livro é dessa grossura aqui. Mas ele tem um resumo de todas as obras. Ah, mas aí você só vai ler o resumo? Não, meu amigo. Wake up, acorda. It's time to get wise. Está na hora de você ficar esperto. Lá tem um resumo, inclusive para você fazer uma palestra. estuda o resumo e vai para o livro. Depois vai na internet, vê um vídeo, troca ideia, abre um grupo de WhatsApp, em vez de ficar. Ah, vou sair do grupo. Cara, o grupo foi criado para que vocês cresçam. E as pessoas saem de grupos relevantes porque tem a opção de... E aí você, de repente, o companheiro ali cria um grupo valoroso. Ah, meu amigo, sai do teu grupo. Não, Sérgio, agora é que está começando. Não, mas eu tenho a opção de grupo que só fica na bobeira. E eu não procuro saber. Então, esse livro te dá o resumo, te dá os equipamentos. Eu comecei a falar apenas alguns que nós não temos aqui. O Psicoscópio das Trevas. Aerópolis. Já pensou se eu pudesse vir de Petrópolis de automóveis? Eu não consigo. Eu tenho que vir pela estrada e gastando gasolina. E o máximo que nós temos é o Maglev, que ele levanta alguns centímetros do solo. 1940. Vamos lá, mais um. Quem gosta aí de Star Wars, Star Trek, Capitão Nimoy, o cara simplesmente entra lá num equipamento, se desmaterializa, vai para o outro lugar. O túnel do tempo, a máquina de teletransporte. E as nós não temos. O cara só consegue teletransportar uma partícula e mesmo assim com muita dificuldade de um ponto a outro. 1940. O nosso lar, então, não é tão... imaginemos agora Chico Xavier ou Marodo Dutra ou um Rossando Klingen ou uma Andréia Rosadas ou um Sérgio Taldo, cada um de vocês psicografando nosso lar 2019. O que que a colônia espiritual evoluiu? Não, legal, smartphone, duas câmeras, canetinha, controle remoto, aqui e lá. Então nós temos que nos colocar perante a criação divina de uma forma tão humilde. Vocês não estão vendo que eu estou tudo arrepiado aqui porque eu estou com um casaco, vocês não estão vendo. Porque eu me arrepio quando eu falo nisso. Nós temos que nos colocar de uma forma tão modesta, tão simples, perante a criação divina que a própria criação vem a você por vibração. Porque num lugar onde você não tem nenhuma luz, uma lâmpadazinha se acende. Só que é o seguinte, sai daqui, mariposa, cai fora. Na minha lâmpada aqui não. Eu estou trabalhando a favor do Cristo, eu vou levar a luz para vocês. Não, mas os obsessores, meus amigos, eles não sabem que há luz. Nós fomos também iguais, mas de repente um clique divino lá no nosso átomo luz lá no interior da glândula tila e dentro do nosso coração e do cérebro. Sérgio, agora é o seu momento. Vá! Não, mas eu tenho medo. Vai, meu amigo. Nós estamos aqui e existe um exército do bem que está contigo. Então, a minha apresentação aqui, que eu não considero palestra, mas um bate-papo, é muito motivacional porque todos podem. Barack Obama teve recentemente no Brasil. Yes, we can. Não é isso? E a gente pode completar. And we're going to do it. E nós vamos fazer. E o cara piou, pô. Pô, Bolsonaro, o governo do Estado. Meu amigo, não importa o mundo que está ao seu redor. o mundo é uma ilusão. Porque se o mundo não fosse ilusório, as manifestações físicas, nós viveríamos aqui 5 mil, 10 mil, 20 mil, 30 mil anos no mesmo corpo. Então, nós temos um período curto de tempo para que a gente possa dar esse clique. Existem galáxias para serem coordenadas. Existem planetas para serem conduzidos. Aqui, existem bilhões de pessoas para serem coordenadas e ajudadas porque você tem a capacidade de ler, de entender, de estudar. Você tem dois olhos, dois braços, duas pernas, um coração que pulsa, um cérebro que está funcionando e vocês não estão percebendo e eu não estou percebendo de vocês a chuva, a chuva, neuronal, todos nós pensando, analisando, construindo o nosso sistema simpático, parasimpático, o sangue que é limpo, o oxigênio que é colocado para dentro, trabalhado, e o gás carbônico que a gente joga para fora, não podia ser o contrário? A gente bota gás carbônico para fora. Deus, vamos viver no mundo que eu coloque oxigênio para fora, que eu ajude o mundo e a gente não se apercebe disso. isso. Então, eu vou passar aqui vou passar aqui esse slide aqui para vocês e não existe apenas a colônia do nosso lar. São infinitas as colônias, tantas contas forem necessárias, os graus de vibração para que a gente possa seguir colônia regeneração da praia, bom retiro, arco-íris, amigos da dor, da mozela, de taipava, de araras, de cabo frio, não importa o nome, a gente vai para onde a nossa afinidade se desloca, nos puxa, nos arrasta. Vocês lembram daquele filme Ghost? Do Outro Lado da Vida? Por mais que aquele cara que assassinou lá o Patrick Swayze, queira acender, ele não consegue porque ele é arrastado pela força vibracional. André Luiz, como desencarna, ele não é um balão de gás hélio. Vocês já viram uma criança? Nós tivemos a oportunidade de ver um sublime ter uma festa recentemente, um ano atrás, ele ganhou não sei quantos balões de gás. Ele não queria soltar o balão porque o balão ia embora e o balão vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, igual André Luiz quando foi para um brown, não é isso? Vai subindo, vai subindo, até que você não vê mais no infinito os balões. Nós temos que ser gás hélio. E André Luiz, quando desencarnou, o peso específico do perispírito dele era tão denso que ele foi arrastado para baixo. Então, a ideia de alto e baixo é apenas um referencial porque nós podemos estar vivendo um inferno já que, como a gente pode estar vivendo um paraíso, uma vida feliz, uma vida plena, já que, com problemas, com dores, com desassossego, com falta de dinheiro, porque você sabe que a meta é lá. os problemas aqui são apenas propulsores, atrito, ação e reação para que te impulsione para você ir para e a gente fica, ó a vida, ó a céus, ó azar, eu sabia que não ia dar certo. Já viu aquela lipe que fica com aquela nuvenzinha? Ó a vida, ó a céus, ó azar. Cara, sai disso. Ah, mas eu não consigo. Vou procurar uma ajuda psicológica. Vou buscar um auxílio num centro espírita, perdão. Vou procurar pessoas que possam me ajudar. Cara, eu tenho que ser ajudado, eu não posso ficar nessa. Então eu cheguei à conclusão que eu não consigo carregar essa pedra. Pelo amor de Deus, alguém pode me... Não, mas o meu orgulho próprio é tão grande, eu tenho que dizer que eu sei carregar essa pedra. Porque, afinal de contas, eu sou um cara, faço academia, eu sou obrigado a carregar essa pedra. Cara, se despe, se transforma, seja humilde, seja um cara bom, seja um cara aberto, pleno. Coloque pessoas ao seu redor com a mesma ideia ou convide-as, você colocar da ideia que você está arrastando, convide-as a estar com você no mesmo ideal. E muitas das vezes você está numa empresa e você não pode chegar e dizer, ó galera, eu sou do Cristo, hein? Mas, intrinsecamente, você vai contaminar positivamente aquele ambiente. Ah, mas tem um cara que puxa o meu tapete, um cara que quer meu lugar. Se o lugar é para ser dele, será? daí a César o que é de César, meu amigo, está aqui. Dalai Lama, uma vez, perguntaram a ele qual era a religião dele. E Dalai Lama afirmou, a minha religião é, ou está, onde eu possa ter o dever e o direito de praticar o bem e a caridade e ouvir as pessoas felizes. Ele não falou que ele era budista. Não, eu sou espírita. Eu sou espírita, hein? de repente, eu posso estar na Organização das Nações Unidas, toquem em inglês. Cara, não tem... Eu não... Cara, Jesus falava com os fariseus, com os saduceus, com os senhores do templo, com a sua mãe, com o José. Cada um, ele falava dentro da proporção do limite, da potência de absorção de cada um. já pensou, eu sou o senhor dos céus. O mundo onde eu encarnei virou poeira cósmica. Vocês estão aqui nesse deserto aqui, vocês são um bando de formigas. Nunca, nunca o Cristo menosprezou uma pessoa sequer. Então, todas as vezes que eu me encontro num momento de dificuldade, eu penso, como Jesus faria nesse momento? Aí você tem, assim, um átimo de pensamento que se você está conectado, você automaticamente é removido daquilo. Você está numa linha amarela, de repente, dá uma ideia, pô, peraí, cara, acho que eu não vou pegar essa linha amarela, não. E resolve voltar pela linha vermelha, pega o fundão e volta, cara, você ia estar de frente de um problema. A gente não dá atenção a isso. A gente não dá atenção a isso. Deixa eu falar para vocês que eu ir iniciado de forma totalmente diferente, vocês acreditam? Porque a gente percebe a vibração do local. Não existem paredes aqui. A necessidade é muito grande e a gente precisa ser artífice, instrumento de qualquer momento que seja, nem que eu vá para casa, deitei no meu leito, disse, né, ela não gosta que eu fale isso. posso deitar hoje e não acordar amanhã. Ontem foi a filha do Cacá de Eves, hoje foi uma outra atriz não sei de onde de uma novela, daqui a pouco para você morrer, basta estar vivo. Só que a gente não entende que progredir sempre, tal é a lei. E a nossa vida é instantânea, é rápida, é um segundo. Então, as colônias espirituais aqui, tem até o link aqui, depois quem quiser acessar, posso compartilhar, nos mostra as infinitas colônias. E aqui, esse gráfico que nos mostra de uma forma, tá vendo, a colônia Alvorada Nova, as colônias aqui situadas ao redor do Brasil. Gente, nós temos uma oportunidade única de speak Portuguese. existem brasileiros no mundo inteiro e principalmente de Petrópolis. Não tô fazendo nenhuma apologia, tem pessoas de Petrópolis, eu que lido com muita gente, que já entrevistei várias pessoas, que tô em contato, pessoas de talento de todas as áreas, mas o Petropolitano mesmo, não, esse cara aí, agora tá o Rodrigo Santoro em Rolles, não, ele é de Petrópolis, ó, Rodrigo Santoro, olha como nós somos hipócritas. Camila Morgato também, a Ju Soares, eu me lembro do Ju Soares tomando choppinho no D'Angelo, Pedro Malan estudou no colégio no Werneck, e o Sérgio Taudo, e o Antônio José, e a Maria das Coves, hoje eu fui, depois de ter esbravejado, de que nós temos dois carros iguais, e são pretos, normalmente ela tá com um carro, eu tô com outro, essa semana eu tava com um dela, e parei ali na Praça da Liberdade, só que eu automaticamente coloquei lá o estacionamento na placa do dela, mas eu tava, na minha placa, mas eu tava no dela, e eu acho que a menina da cobrança foi benevolente ao extremo, que eu cheguei às nove, ela só me notificou, onze e quarenta e cinco, eu falei, eu não me perdoei, você é um, de repente, hã? por que que você tá fazendo isso? Aguarda que segunda-feira vai ocorrer um negócio, ah, mas que eu vou ter que ir lá segunda-feira, que eu vou ter que não sei aonde, que eu vou ter que ir lá CP Trans, que não pode ser, fica tranquilo, aí eu fui lá hoje de manhã, eu encontrei uma senhora, que normalmente eu já encontrei uma ou duas vezes lá, e mais um outro rapaz, e a gente começou a conversar, como se eu estivesse fazendo esse bate-papo aqui lá, aí a senhorinha falou assim, você sabe, seu Sérgio, esse dia chegou uma pessoa aqui, é a senhora que vai me atender? Sim, sou eu, sou encarregada, como que a senhora é encarregada? Ela é negra, como que a senhora é encarregada? Eu sou encarregada, minha senhora, ou a senhora é atendida por mim, ou então a senhora não vai poder ser atendida, e aí nós começamos a conversar, nas diferenças de raça, sexo, religião, negro, branco, mameluco, índio, cara, não importa, existe um item dos objetivos da ONU que existe uma agenda até 2030 em que você inclui todos, branco, negro, mameluco, gay, lésbico, homossexual, católico, protestante, um bondista, espírita, e a empresa que emprega a pessoa porque ela é capaz, independente da raça, sexo, porra, religião, essa empresa pode fazer projetos a nível internacional, independente de qualquer órgão público, você captar recursos. se liga, o mundo mudou, então, se a gente parte para o mundo espiritual com esse paradigma, com esse preconceito, eu vou para determinadas colônias ali espirituais, eu vou para determinados umbrais, no qual eu sou atraído. Vocês estão percebendo? Entenderam a ideia? E também, para quem gosta de ler no Kindle, vocês conseguem também esse livro aqui para a Kindle, A Vida no Mundo Espiritual, ele é muito bom. Então, você quer fazer uma palestra, você pode copiar o texto, acrescentar foto, figura, comenta, aqui você tem todas as pessoas nos livros, aliás, só tem nomes bacanas, já viram? Os nomes são legais, vamos lá, vamos ver se vocês lembram. Clarencio. Clarencio. Dimas. Dimas. Lisas. Lisas. É o nome dos nossos filhos, é o meu nome, né? Lá tem João, Maria, Antônio, Tobias, mas tem os nomes comuns, Cláudia, José, não tem? Não, não tem. Ele explica todos os personagens, quem são, o que representam, em qual livro eles estão, em que momento eles aparecem no mundo maior, evolução em dois mundos, nosso lar, evolução, nos domínios da mediunidade. É para a gente gravar, que se for com o olho, a gente não vai... Cara, é um manancial, se olha, olha só, no nosso centro, lá no Semica, no Clemeri, tem um senhor que diz assim, se eu conseguir partir dessa vida, já estou com quase 80, 80, né? Ele já tem. Eu não consegui ler a obra de Kardec inteira. Como é que você consegue ler André Luiz, você é Joana de Ângeles, Haroldo Dutra, Rossandro, cara, eu não consigo estudar a obra de Kardec. Então, se eu conseguir entender a obra de Kardec, eu já estou no céu. Eu não sei como é que todo mundo consegue ler tudo de tudo, das duas uma, ou a gente não ler e não entende, ou a gente lê, enfia a enciclopédia na mente. Muitas das vezes é preferível entender ali, nascer, morrer, renascer ainda, porque a vida não acaba no túnel e André Luiz veio rasgar o véu. Galera, a vida continua em 1940, na década de 40. Progredir sempre, não, mas peraí, cara, eu quero um emprego público, de progredir, pô. Cara, a Uber está acabando com isso. a Airbnb está acabando com isso. O Mercado Livre, a Amazon, a internet veio para, tipo assim, cara, todos podem, todos são capazes, todos podem pegar milhões e milhares de pessoas e fazerem uma coisa muito legal, porque progredir é a lei. Você estava até comentando do capítulo da revista Espírita. Tal é a lei. Como é seu nome? Não adianta a Priscila ou o Sérgio, esse negócio dessa lei aí, eu não aceito. Esse negócio do dia após a noite, a primavera, o verão, o outono, cara, é a lei. Então, a gente usa da lei para progredir e crescer e ajudar Deus na criação. Essa é a lei. O dia que nós entendermos isso, o número de petições, os advogados vão trabalhar em outras coisas muito mais superiores, nada contra os advogados. Os médicos vão deixar de atender menos as indústrias farmacêuticas, vão deixar de produzir tanto remédio. Petrópolis, na avenida principal, não vai ter tanta farmácia. Nós viveremos uma vida mais evoluída. Aí chega um cara ali, não, esse Sérgio aí está falando demais, vou dar um teco nele. Pum! Matou o Sérgio. O cara sai daqui, ele vai construir galáxias, ele vai conectar planetas, ele vai trabalhar em sistemas solares. Como diz Jesus, pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. E nós também temos que perdoar os nossos irmãos e a nós mesmos, porque nós muitas das vezes não sabemos o que a gente faz. E aí eu falo isso lá no Cenica e a Betina fica assim, não, fica tranquilo, você já sabe, eu quase que instantaneamente, a todo momento, ou o dia todo, ou todo dia, de manhã à noite, Jesus, o que queres que eu faça. Porque a cada dia mais o meu grau amplia e eu vejo que a estrada não é mais uma estrada, é uma info highway. Você vai abrindo e vai ampliando tanto que daqui a pouco você não tem como mais segurar a quantidade de pessoas, livros, ideias que surgem na sua mente e você pode tirar do éter e fazer o que? Realizar aqui. Eu não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando. Vocês estão me olhando com uma carinha assim de... Vocês podem depois entrar no meu WhatsApp e me perguntar tudo o que vocês não entenderam. Porque nós estamos tentando trazer para vocês o seguinte, a vida no mundo espiritual já é aqui. Eu não preciso esperar para desencarnar ou ficar velho ou partir para uma outra vida. Não, aí eu refaço a minha reencarnação, vou fazer a minha outra vida e tal. Não! E aí, eu queria terminar aqui. O nosso tempo já está também já chegando lá. Aqui tem alguns vídeos, que a gente depois em outros momentos pode trazer. Deixa eu ver onde é que está aqui. Eu vou fazer o seguinte. Vou voltar aqui para o início. Porque essa palestra aqui, nós temos ali capítulos. Eu quero ler aqui, aproveitar que o meu tempo está terminando. E vou ler para vocês uma mensagem aqui, que eu acho que é o que todos nós, todo dia nos perguntamos. Por que, afinal de contas, então, Jesus não apressa a evolução humana? Por quê? Você sabe por quê? O mestre aproveita as qualidades utilizáveis do discípulo. O Sérgio. Há cinco anos atrás. Há dez anos atrás. Há vinte anos atrás. Vou parar por aqui, tá? Porque eu tenho vinte e quatro, vinte e seis, mais ou menos, e tal, há vinte e poucos anos atrás. Como é que eu era? E vinte e seis, vinte e cinco anos depois. Jesus me acompanha nesse tempo todo, como acompanha a gente. Então, ele aproveita as qualidades utilizáveis do discípulo. Em determinado setor do aprendizado. Porque, de repente, eu estou encarnado aqui dessa forma, mas no meu arquivo, no meu HD lá, eu fui médico, advogado, psicólogo, charreteiro, fazedor de pipoca, faxineiro, meretriz, prostituta, está tudo inserido no meu átomo central, no meu átomo primordial do perispírito, mas agora Jesus está aproveitando o que eu faço no momento. Adiando, prestem bem atenção, adiando, por misericórdia, a melhoria e o aproveitamento de certas zonas obscuras da personalidade. Ué, Sérgio, isso aqui está escrito na obra de André Luiz? Obreiros da Vida Eterna, capítulo 9. Cara, eu já li esse livro, nunca vi isso lá. Está lá. Jesus não é o senhor da violência e nunca impõe drascos movimentos à obra evolutiva. Então, ele sabe que eu posso ir até um determinado ponto. Ele não me pede mais do que eu posso carregar. é cultivador do trabalho e da esperança. Nós somos. É cultivador do trabalho e da esperança. Aguardará sempre compassivo e bondoso nossas decisões de colaborar no apostolado redentor. Cara, eu choro toda vez que eu olho. Não vou chorar aqui de público, porque realmente vai ficar chato pra mim. Mas ele aguarda compassivo e bondoso as nossas decisões de colaborar. Jesus, eu quero. Mas como eu digo eu quero mesmo, vem comigo. Muda. Muda tudo. Suportará muitas das vezes as nossas faltas. nós suportamos as faltas do próximo? Nós somos indulgentes? Nós perdoamos? É o famoso BIP, né? Entretanto, em nosso próprio interesse, devemos atentar vigilantes para os ensinamentos com a sincera disposição de aplicá-los. Então, ele me aguarda, mas tipo assim, eu preciso aplicar. Sem dúvida, não nos fulminará com os raios destruidores pela nossa demora em desculpar alguém. Recomendou que perdoemos setenta vezes sete vezes. Não nos perseguirá naturalmente pela nossa dificuldade em simpatizar com irmãos atualmente menos infelizes do que nós. Acho que eu vou parar por aqui. Vou ler a última frase. E não virá em pessoa nos obrigar a assumir determinada atitude evangélica. Isso cabe a nós. Mas traçou todas, não são apenas algumas, não. Traçou todas as disposições necessárias ao estabelecimento de roteiros para a prática do bem. Passei alguns minutos. Peço-vos perdão por esse excesso. Mas todas as vezes que se começa a falar desse tema a gente poderia ficar a noite inteira. Então, fechando. A vida no mundo espiritual começa já. Então, a nossa vida é uma via de mão dupla entre o material e o espiritual. Nós temos o mundo de César e não podemos jamais esquecer o mundo de Deus que é primordial antes mesmo do que a nossa vida material exista. Tanto que os espíritos nos alertam que o mundo material poderia não existir que para o mundo espiritual não faria a menor falta. Mais uma vez eu agradeço que vocês possam ter uma noite de muita luz. A Andrea vai ficar com o WhatsApp. Vocês podem me procurar, perguntar tudo o que vocês têm de dúvida porque o assunto não se encerra. E que a espiritualidade possa sempre nos abençoar, nos auxiliar e que nós também como diz a mensagem possamos fazer a nossa parte dizer sim eu quero. Tudo a partir daí se modifica e se transforma. Que assim seja. Sérgio, obrigada. Obrigada. Obrigada.